É a fé que move este povo, seja de joelhos no interior da Basílica de Nazaré ou do lado de fora amarrando uma fita nas grades da igreja. São promessas feitas a santa, pagas durante o sírio de Nazaré. Sou muito devota, eu venho todo ano aqui, eu moro no Amapá, eu venho todo ano pedir as graças, as felicidades dos meus filhos, de toda a minha família. Com o neto de quase um ano nos braços, a Derilca, que é de Altamira, no interior do Pará, veio agradecer a saúde do pequeno. Vim pagar a promessa do meu neto, que ele é de sete meses, minha filha começou a perder líquido, ela tinha seis meses, ficou com ele internada no hospital, quando enterou sete meses, aí teve que tirar ele às pressas. E todo tempo eu me pegando com Nossa Senhora e hoje a prova viva está aqui. E todo ano é assim, quando chega a época do sírio de Nazaré, Belém fica em festa. Tem várias romarias, vários modos de viver. Então pode ser a romaria dos ciclistas, a romaria daqueles que correm, a romaria fluvial, é um modo de expressar a fé. O primeiro sírio de Nazaré ocorreu em 1793. Desde então, a festa religiosa ganhou grandes dimensões, atraindo cada vez mais fiéis do Brasil e do exterior. Nesta edição, a de número 225, é esperado um público de mais de 2 milhões de pessoas. No sábado, a imagem da santa deixa a Basílica do Santuário de Nazaré e é deslocada até a Catedral da Sé, na procissão chamada Trasladação. E no domingo, ela retorna aqui para a Basílica, no ponto alto da festa, o sírio. O sírio é, sobretudo, uma manifestação de fé. Isso precisa ter sempre presente, uma manifestação de fé. Mas uma fé que transcende o aspecto puramente religioso. Se torna também uma manifestação cultural. O presidente Michel Temer participou de uma cerimônia na qual o exército fez uma doação de um terreno à Arquidiocese de Belém. A área fica próxima à Basílica de Nazaré. Nós queremos aqui construir um grande centro de eventos que possa servir à acolhida das pessoas que vêm a Belém em busca da devoção de Nossa Senhora de Nazaré. Além do fato de que aqui será um caminho para nós ampliarmos os serviços sociais que são prestados através da Basílica de Nazaré. Mais do que um ato administrativo, tratava-se de um ato religioso, na medida que permitia uma relegação das pessoas com esta festa extraordinária. Talvez a festa religiosa mais significativa do nosso país. Portanto, uma relegação dos cidadãos turistas, dos cidadãos do Pará e de outros estados e até estrangeiros que vêm a esta festa religiosa. Essa Arquidiocese terá, portanto, um espaço muito maior para acolher, eventualmente, aqueles que aqui compareçam.